Faz a pose, maloqueiro, neck shocks, dreadlocks, rato de bueiro Se mosca na minha frente, é melhor ficar ligeiro Fumaça pro alto, gringo cê tá fudido, se me chama de estrangeiro Vende em Brasil, criando os hits de dezembro a janeiro E o que me impede, é o que me persegue Não negue, minha índole chata Uma prenda, essa história, não se visa no react Trava na flex, as mina pousada no flash As mina pousada no flash, yeah As mina pousada no flash, yeah Hoje vai rolar salseiro, elas gostam sim porque nós tem dinheiro As gringa gama no naipe do maloqueiro Foda-se, esse é o trap brasileiro Essa é a vida que eu levo, signo nego É o hype que eu carrego Vai ter salseiro, essas beats contando dinheiro Ela me mamando no saveiro Ela me mamando no saveiro Tenho salsa e dinheiro Tomando drink derradeiro Meus verdadeiros, somos guerreiros Ganhando em dólar, sou doleiro Hoje eu saí do bueiro Na sarjeta, um sujeito Ela olhava pra mim e ficava sem jeito PM, que me achasse suspeito Meus sabem que no trap eu deito Meus sabem que no trap eu deito Uma prenda, essa história, não se visa no react Trava na flex As mina pousada no flash As mina pousada no flash Yeah As mina pousada no flash Yeah